Morrer, até algo que não ganha finalmente a conseguir. Quantos mais? Quantos mais? Uh! Tenho a vida de proteger. Mas o que é que isso quer dizer? Tenho a vida de proteger. Mas o que é que essa merda quer dizer? Quantos mais? Quem é assim? E quem que é que esta onde? E quem é assim? E quem é essa merda怖inha? E quem é essa merda? E quem é essa merda? Quero executar todo mundo a responsabilidade de para a gente! O que é isso? Mais de vez, pute-se, No arraigado, não se senta. Mais de vez, pute-se, No arraigado, não se senta.